Na Ilha do Fogo, o Tribunal de São Filipe condenou o suspeito de desaparecimento e homicídio de uma jovem de 29 anos, ocorrido em setembro de 2021, a 17 anos de prisão e 1.500 contos de indemnização ao filho da vítima. O indivíduo do sexo masculino de 36 anos, que se encontra em prisão preventiva desde 1 de outubro de 2022, a altura em que a polícia judiciária desvendou o caso, estava indiciado da prática dos crimes de homicídio agravado e atentado contra a integridade de cadáver e cinzas. Depois da audiência e julgamento, o tribunal contrariou a versão do suspeito de que a jovem teria morido por overdose após consumo de drogas e álcool, indicando que o próprio comportamento e as contradições entre a contestação e as declarações no julgamento demonstram que ele seria o autor do homicídio. Na leitura da sentença, que demorou 73 minutos, a juíza disse que o tribunal só não sabe as circunstâncias e a razão por que ele teria praticado este crime, porque na confissão parcial, o suspeito em nenhum momento explicou as circunstâncias e os motivos. Porque o tribunal não sabe como teria matado a jovem e nem as razões, não há como agravar o homicídio, acabando assim por condená-lo a 16 anos de prisão, pelo crime de homicídio simples e um ano e seis meses, pelo crime de atentado contra a integridade de cadáver e cinzas, fazendo cúmulo jurídico mesmo, foi condenado a pena única de 17 anos de prisão. O Ministério Público teria solicitado uma indemnização de 2 mil contos a favor do filho menor da vítima, tendo o tribunal condenado o suspeito a pagar uma indemnização no valor de 1.500 contos. Recarda-se que o homicídio da jovem Patrícia de Pina, mais conhecida por Preta, que residia no bairro de Belchess, na Ilha do Fogo, ocorreu a 10 de setembro de 2021 e os restos mortais foram encontrados a 1 de outubro de 2022, no Quintalão, onde funcionava a oficina de feiragem, situado no alto de São Pedro. Os restos mortais foram encontrados dentro de dois sacos, sendo os membros superiores num saco de arroz e os membros inferiores num saco de lixo. Os familiares da vítima que assistiram a leitura da sentença manifestaram logo à saída da sala de audiência o descontentamento com a pena aplicada pela morte e, sobretudo, pela forma como ocorreu.